Os flagrantes dos guardas municipais que usavam celulares no trânsito, quem precisa dar o exemplo, fez o contrário. A primeira foto é essa aqui, na cena em que o guarda aparece em Florianópolis, dirige e usa o celular ao mesmo tempo. Além disso, ele está sem o cinto de segurança. As fotos foram registradas em cima da ponte Colombo Salles. A prefeitura enviou uma nota, disse que o agente foi identificado e que o caso foi encaminhado para a corregidoria da corporação para que seja aberto um processo disciplinar e assim o guarda responda pela infração. Essa outra foto é outro caso, outro caso no centro da capital. Uma guarda municipal, uma mulher, usa o celular em cima de uma moto, ela estava parada no semáforo enquanto mexia no aparelho, o que também não pode, né? A assessoria de comunicação da prefeitura afirma que a guarda é fiscal da Zona Azul e recebe notificações pelo celular, que não justifica o ato, né? Ainda de acordo com a assessoria, o procedimento deve ser o mesmo do outro caso, fazer o reconhecimento da agente e abrir um processo disciplinar. O motorista que foi flagrado, que for flagrado ao celular ou enviando mensagens enquanto dirige, vale para todo mundo. Comete infração gravíssima, né? Pagamento de multa no valor aproximado de R$ 294,00, além de receber sete pontos da carteira. Uma pena que isso tenha acontecido. Fazer o quê?